Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, a gente tá vendo esse vídeo aí, porque como você está vendo aí, graças a Deus tem bastante trampa, mostra aí Vino, esse trampa aí, tem que mostrar, quando não tem, tem que mostrar também, então tem bastante moto aí galera, bastante moto de fora, mais uma moto de São Paulo, a função moto já apareceu ali em alguns vídeos pra trás aí, certo? Essa moto que o cliente assistiu o vídeo do nosso protótipo, tá galera, nosso protótipo tá aqui, vamos mostrar o protótipo aqui, tá? O protótipo tá aqui galera, tá aqui o protótipo, mostra o quebrador aí Vino, mostra o quebrador aí Vino, ó, ó galera, ó, essa cor aqui é a cor do dólar, mano, cadê o dólar do mano lá? Esse dourado aqui ó, ali ó, tá ali ó, aqui ó, é a cor do dólar, vai ter a cor do dólar aqui, hoje foi igual, a gente copiou a cor A cor do dólar galera, ó, tem tudo que é a cor do dólar, ó, dê mais uma vez aí Vino, tá mais uma vez parecido? Dê mais, dê mais, ó aí galera, ó, tá mais uma vez parecido ou não? Essa aqui é que invernizou, né? É, você tá invernizado, o dólar é meio fosco, né? É meio fosco, galera, ó, mas ficou fininho, ó, dourado, dourado, dourado. Quem quiser aí dar uma pintada aqui, é só trazer aqui que vai dar uma pintada. Motorzinho, ó, finé, sem funge, ó. Esse motor aqui galera, todo mundo já viu esse vídeo, todo mundo já viu essa moto, ela é 70 com 2, é um 70, é pino 14, tá, da KMP, só que é feito um anel só, a gente fez ele taxado, eliminou o primeiro anel ali no torno e usa um anel só, entendeu? Então aquele que nem entrou, assistiu esse vídeo e quer montar o motor igual, então ele trouxe a moto aqui, ó. Ó, ó, a moto dele galera, já tava montado 70 com 2, porém tava montado aqui no pistão 70 normal, com anel só, só que montaram aqui ó, com o Vira galera, eu já acertei com essa moto aqui já, tá, o Vira dessa moto aqui tava desalinhado, eu fiz o alinhamento do Vira, tava desalinhado o Vira dessa moto, agora o Vira tá alinhadinho, certo? O pistão aqui foi montado ao contrário galera, como assim montado ao contrário? Temos aqui a cava de admissão, né, o IN e a cava de escape, tava montado ao contrário, a cava de escape tava pro lado de admissão e a de admissão tava pro lado de escape, entendeu? Eu não sei o que aconteceu aqui, ah, e outra coisa também que foi feita aqui ó, eles não tirou aqui embaixo do pistão, certo? E aconteceu também de quebrar o pistão aqui ó, então fez um regaço no motor galera, esse motor aqui a gente já fez um projeto diferente, qual que foi o projeto ó, o pistão tá igual o do moço ó, certo? Mostra o pistão taxado aí de nó, ó, um anel só, vai ser só um anel, foi feita só de embaixo pra poder fazer as cavas e não fazer, abrir o frio aí, A gente vai ter que fazer a furação aqui de volta, né, da lubrificação aqui dos anéis aqui ó, então vai ser feito aí igual o nosso motor foi feito da lubrificação, A gente então não tirou muito aqui do pistão, tá? A gente tirou só um milímetro aqui do pistão e tirou um milímetro no virabrequim ó, certo? Um milímetro no virabrequim galera, ó, a gente faceou aqui o virabrequim um milímetro e faceou um milímetro no pistão, Então vou fazer, aqui tá com o pino de dois já, tá galera? Tá com o pino de dois, vamos fazer a pré-montagem pra vocês verem ó, Fazer a pré-montagem aqui, Pra vocês verem como ficou aqui ó, Ó, montar aqui sem a junta galera, só pra vocês verem mais ou menos aqui, Tá? Como que vai ficar aqui ó, Ó a taxa galera, ó, A taxa que fica é isso galera, Manhã hein, pra São Paulo hein, Morte aí, São Paulo vai andar viu, Duzentas e quarenta cilindrada aí, Esse pistão aqui galera, ele é setenta e meio tá? É igualzinho, a mesma receita do nosso motor, Então a gente vai testar aqui pra ver se vai dar bom igual deu ali ó, Pode ver que não pega ó, Pode ver que passa longe, tá vendo ó, Ó, a distância que fica, tá vendo ó, Ó, foi tirado no pistão, E no cilindro, aqui eu falei um milímetro, Mas foi tirado um pouquinho mais de um milímetro no vira-brequinha aqui, tá? Aí neguinho, olha como ficou aqui, Olha como ficou, Boazinho nossa, Olha o tanto que sai pra fora, Filé né, Pino de dois, olha lá, Tiremos do vira, um pouquinho do pistão, A tacho, Um louco, No limite, É, mas tá sem junta ainda, Vai ser junta em cima, Vai por junta embaixo ainda, Mas talvez aqui vai ter que colocar duas junta embaixo, Talvez, Ah, mas é porque limpou aqui em cima ó, Você lembra? Hã? É porque mandou limpar, você lembra? É, É, ficou um pouquinho taxado, Porque a gente deu uma limpada aqui em cima, Que tava meio machucado esse cilindro aqui, Tô machucadinho, A gente, Deu uma limpada aqui galera, Entendeu? Então é isso aqui, Eu vou fazer as cabas desse pistão aqui, Tudo bonitinho, Deixar a parte de baixo, Então vou mostrar aqui pra vocês, Só um projeto aqui, Como que vai ser, Pra você estar ligado, Ficar ciente aí ó, Ó, Olha que bagulho louco mano, Pode ver aqui ó, Interessante, Você viu que a saia sai só um pouquinho ó, Sai mano, A saia sai, Um milímetro e meio mais ou menos pra fora só, Bem pouquinho, O interessante aqui ó, É o pino não sair pra fora tá galera, O pino não pode sair pra fora aqui ó, Você começou a aparecer o pino aqui, Vai dar bosta, Entendeu? Vai dar ruim hein galera, Então por isso tem que usar, Às vezes aí um copo, Bem maior aqui, Pra não dar bem ó, O câmbio aqui ó, Não pega no, Não, Não tá pegando aqui no, No câmbio, Tá certinho ó, Passa aí ó, Longe, Certo? E a moto vai se regular nesse quebrador aqui ó, Olha o quebrador que tá aqui ó, Tá com um cozo, Não sou fã desse quebrador, Mas, Tava na mão do cliente andando ó, Um cozo, Acho que, Olha como é que não tá fácil aqui, Pouquinhos milímetros, 32 milímetros, 32, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Deixa eu ver aqui ó, Esse daqui é um cozo 32, Tá galera ó, Cozo, Mostra onde tá aqui, 32 milímetros ó, Cozo 32 milímetros, Guilhotina ó, Filé ó, 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 Bonita o caburadorzão né mano, Filé do boi né, Então é isso galera ó, A moto tá com relação original, A gente tá pensando em relação também, O nosso protótipo, Quando nós montou, Vai montou com 30, 30, 17, Já foi de cara o acerto, Não, 17, 17 né, Acho que é, A gente tá no 30 e 18, O acerto que ele montou, Ele tá no 30 e 18, A gente foi testado essa moto, A moto já foi testada, Só que a gente não trouxe vídeo dela ainda, Porque a gente testou de noite, Então, A gente vai testar, Final de semana aí, Né, E a gente vai ver se, A gente traz um vídeo dela aí, Do nosso protótipo, Então galera, Aqui tá o mesmo projeto, O mesmo motor, A mesma coisa ó, 70 e meio né, Estão 70 e meio, Com pino de 2, A moto já está 244, Seringrado ó, 70 e meio com pino de 2, 242, Duas, 242, Seringrado, É isso aí, Então tá aqui, A CGzinha, Chutei, Motor de 9 e 2, Motor de 9 e 9, Motor de 9 e 9, Com a CG, Vareta, Colocar o motor de 150, O motor de 150, O resultado dessa moto aqui, Vai ser, O bagulho vai ser louco, Então, Essa moto aqui, Também é de São Paulo galera, Tá, Mais uma aí, Da capital, Os caras estão andando aqui, 500 km, Para trazer a moto, Para o outro giro, Então, Não é brincadeira não, Os caras é doido mesmo, Vem todo mundo fi, Traz tudo, O cabeçote dessa moto aqui, Tá perdido por aí, Mas a gente vai fazer os duplos, Desse cabeçote, Mas a gente vai fazer todos os trampos, Então galera, Hoje não vai dar tempo, De eu fazer um vídeo, Para mostrar ela funcionando nesse vídeo, Não vai dar para fazer mostrando tudo, Então a gente vai fazer esse vídeo aqui, Só para apresentar aqui o projeto para vocês, Mostrar para vocês, Como está sendo esse projeto aqui, Então, O cliente viu aí, O protótipo, Viu a montagem, Assistiu o vídeo, E quis fazer, E trouxe aqui para fazer, Entendeu? Então quem tiver motor aí, Quer fazer um projeto igual o da minha moto, Um 7.9 ali, Quer fazer o 242 lá, Com o 7.5, Igual esse pistão aqui, Com pino de 2, Nosso protótipo, A gente vai fazer, A gente desenvolveu esse kit aqui, Para o nosso protótipo, Não tem nenhum modo de cliente, Não tem nenhum, Esse vai ser o primeiro motor de cliente, Primeiro motor de cliente, A, Tipo assim, A fazer, Igual o nosso protótipo, A gente vai fazer aqui, Praticamente é um motor de corrida, Não é um motor para correr, Não é um motor para andar no dia a dia, Mas aí o cliente vai andar dia a dia, Com a moto aí, E vai correr para o filé, Vai andar com o balanço, Ah, Tem uma diferença entre esse motor, E o nosso aqui, O nosso motor lá, É virabrequim de fã 2009, Não usa balanceiro, Esse vai usar balanceiro, Porque o virabrequim, É original da 150, Está vendo? Mas vai dar bom, O mesmo jeito, Está vendo? Filé, Filézinho do banco, Então, O comando vai ser, A gente vai tirar a cópia daquele comando lá, Eu já até tenho cópia desse comando, Ah, Mostra um comando que eu desenvolvi aqui, Não, Isso, Galera, Desenvolvi um comando aqui hoje, Vai ser um comando que a gente vai testar naquele protótipo lá, Porque eu gosto de tirar o máximo de velocidade que dá lá na moto, Então, Fiz um comando em eixo bruto, Não vou passar muita informação desse comando aqui não, Porque esse comando aqui é para bater no, Para bater em coitadinho, Para bater em coitadinho, Para bater em coitadinho, Olha aqui a torre, Só do cara ver a torre, Sabe que o comando é bom, Olha a torre, Olha aqui, Olha lá dentro, Olha aqui dentro, Então vocês já imaginam o comando, O comando só dá para colocar com a torre fora do motor, Tem que desmontar a torre para colocar, Então tem que fazer um trampinho aqui assim, Opa, Entrou, Entrou galera, Os nariz dele pegavam aqui galera, Então a gente teve que tirar para não pegar, Está vendo que a gente fez umas cavas aqui, Para não pegar na beira da mesa aqui, Da torre, Certo? Olha aqui, O bagulho nem sai, O bagulho nem sai, Tem que jogar ele aqui, Aí você joga ele para cá, Sai, Então tem os macetes para entrar, Senão não entra galera, Se você colocar de lado aqui, Não entra, Olha aqui, Não entra mano, Olha o tamanho desse comando galera, Eixo bruto aí, Top, Sério, Não vai querer colocar em 190 não, Não, Não roda, Não é fácil, Nem adianta ligar para fazer esse comando, Eu não faço, Vai fazer um comando aqui, Rapaz, O que eu vou desenvolver da minha cabeça, O bagulho tem que, Rapaz, Tem que vender algum tempo no real, É igual eu falei, Conhecimento, Não tem dinheiro que pague, Então, Vamos vendo, Então é isso aí, Fica ligado, Se você quiser comentar alguma coisa, A gente fez a coisa, Desse projeto aqui, Se vai dar conta, Mas a bom, O nego fala aí, As vezes tem uns vídeos, Alúdicos que comentam, Que vai quebrar, Que o pessoal não vai aguentar, Mas olha lá, O motor está montado, Quebrou umas 10 vezes, Mas está montado, É nada da filé, E a gente vai trazer o vídeo oficial, Testando aí, Eu quero trazer o vídeo dele aí, Dando aí uns 250 por hora, Mais ou menos, Bolulou de 70, Só que, É difícil trazer aqueles vídeos ali, Galera, Porque, Está muito burocrático, Fazer vídeo de moto correndo assim, Acima de 200 por hora, E ali eu vou falar para você, Ali dá 200 por hora, Quem duvidar, Deixa o comentário aqui, Vai quebrar, Vai engoscar o bico, Quem duvidar, Traz para descer junto, Então é isso aí, Dá um salve aí, Pino, Para a galera aí, E seu canal, Forou subsídio, Pino? Para a galera, Se inscreve no canal, Não está até, O que você está rasgando aí, Irmão? O meu canal, O segundo canal, Forçados Autogiro, Está meio parado lá, Galera, Que eu não estou tendo tempo, Não estou tendo tempo, Para postar nem vídeo, No meu canal, No primeiro canal, Que é o da Autogiro, E no segundo canal, Muito menos, Então, Está meio parado o canal lá, Mas logo, Logo a gente vai soltar vídeo lá, E o YouTube está meio, Está meio xarope o YouTube, Está meio embaçado, Beleza? Então, Deixa o comentário aí, Deixa o like no vídeo, O que vocês acham aí, O que vai ficar esse motor aqui, No próximo vídeo dela, A gente vai trazer já, As montagens desse motor, Mostrar para vocês o comando, Vou mostrar o cabeçote, Tudo, E fazer ela funcionar aí, E dar um, Os peão, Os grau também, Falou! Tchau!